Bom pessoal, a gente tem aqui a tela do Reaper, né? Para renderizarmos alguma coisa, depois de trabalhar todos os canais, todas as mixes, plugins, etc. A gente... eu prefiro renderizar com a seleção. Certo? Então eu seleciono determinada música, por exemplo aqui no Panes Angélicos. E... marco. Faço uma marca antes e depois e clico duas vezes e ele já seleciona a música. Vocês podem também arrastar e selecionar, ok? O trecho do projeto que vocês quiserem. Aí vem aqui em File, Render. Depois tem essas seguintes opções. O Source, que geralmente é a Master Mix, que é o que vai sair desse canal de Master aqui. Certo? Depois, o Tipo de Bounds, que é a seleção. Existe o Entire Project também, que é para renderizar o projeto inteiro. Mas vocês vão usar Time Selection, que é a seleção de cada música que vão usar. Aqui o Diretório, vão escolher o Diretório de Saída do Arquivo, renderizado. No nome do arquivo, vocês vão colocar o nome, né? File Name, o nome do arquivo, vocês vão escolher. E aqui vai aparecer o caminho inteiro. Com Diretório e Nome do Arquivo, dependendo das escolhas aqui de cima. Se vocês não escolherem uma pasta, um Diretório, ele vai renderizar na mesma pasta do projeto. Aqui no Options, tem a Sample Rate, que para uma boa qualidade é melhor que seja 48.000 Hz. Só que a qualidade CD é 44.100. Então a qualidade, vamos dizer assim, menor que vocês possam renderizar é 44.100. Eu prefiro 48.000. Canais Estéreo, aqui Full Speed Offline, é a máxima velocidade do Reaper, sem vocês precisarem ouvir o áudio todo. Como no Pro Tools, às vezes a gente precisa ouvir o áudio durante o Bounce. Aqui no Resample Mode, vocês podem escolher Extreme HQ. Caso tenha algum arquivo de outra Sample Rate, ou de 44.100, ou de alguma outra misturado aqui nas Trackings, ele vai fazer o Resample. E é bom que faça com a extrema qualidade. Aqui vocês vão definir o formato de saída. Para mandarmos para a masterização, geralmente a saída é em Wave e 24-bit. Algumas plataformas já tocam, inclusive, nesse formato. Spotify, Deezer. Então se vocês quiserem mandar para plataformas também, pode ser nesse formato aqui. Para mandar em MP3, escolham aqui MP3 e eu sugiro uma taxa de bit de 160 para cima. Certo? Para que seja preservada a maioria dos artefatos de qualidade do áudio. Ok? Após fazer tudo isso, o que eu não falei aqui não precisa mexer. Certo? Essa parte, Silent Increment File Names to Avoid Overwriting, é se vocês quiserem fazer várias versões do mesmo arquivo. Vocês vão fazendo e ele nunca vai sobrepor o anterior. Se vocês quiserem adicionar, estiverem trabalhando com vídeo e quiserem adicionar esse Bounce aqui, numa nova Track aqui no projeto, ele faz isso automático. Vocês podem, é só marcar essa caixinha aqui. No mais, deixem tudo como está. Tá bom? Depois é só apertar Render One File. Eu coloco aqui como exemplo. Render One File. E ele vai começar a renderizar o áudio. A seleção somente, nesse caso, o Panos Angélicos, que eu gravei do Madrigal da UEA. E vai gerar esse arquivo, que foi o que eu setei aqui. Ok? Ok? Obrigado.